isso aí pescador você dá conta aí olha que ele folgar que você puxa a pinha viu isso assim levanta isso deixa eu jogar o caiaque para o lado aqui fica melhor para você isso olha que ele correr você só segura a vara para cima lá que der isso a varinha do glistique quando ele estiver puxando você não toca o burinete não só levanta a vara espera ele cansar não toca assim não que você estraga o murinete espera o peixe cansar segura com as duas mãos a vara deixa o murinete quieto aí deixa o peixe cansar aperta um pouquinho ele está meio bamba aperta não 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 tem aí não deixa o der apertar para você aperta aqui que ele quer embreagem aqui ok 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 tá levando por favor joão né é ok deixa o der virou o caiaque para cá virou só levantar a vara não do morro abalto tem que o time devagarzinho na pavora não na pavora não tá só mantém a vara para cima para não rebentar a linha e olha que folgar você toca vai puxando ele para trás que folgar você toca e nós estamos aqui na rádio também deixa a vara cair dentro da água não viu não dá se você baixar ela cai dentro da água sempre para cima puxa para cima isso vamos ver se dá quando tirar um peixe não assim não é assim que toca não você tem que tocar olha que folgar isso opa opa o que que está fazendo não pode achar se não já pegou ela aí agora é só assim ó isso ó aquele folgar você baixa a vara e toca isso ó você viu tá esquisita essa barra não toca assim ó aquele folgar que você toca isso põe aí deve estar segurando o seu ser aqui não se preocupar não que você não cai não é isso isso espera ele folgar puxa ele para cá isso assim cadê vamos ver vamos ver se vai ver a cara dele lá tá por cima aí ó pescador brando do rádio também tô vendo só o vulto dele brando ó que cansou viu que que você tá fazendo que eu não tô entendendo mas ok né só ok isso ó faz aí que eu vou vou preparar eu vou preparar aqui uma coisa aqui vai lá aí brando não tem problema não comandela aí comandela aí comandela aí comandela aí vou pegar o negócio aqui ó ó cuidado pelo tomar a vara na ponta não dá preço sempre pra cima sempre pra cima tá cansado um pouquinho né ela depois o tranquilo aí e vai pegar umวó e вообще por aí você quer tanto tanto é cuidado aqui ó agora esse aqui é claro espera eu gosto de comer devagarzinho vai levantando a vara né sempre você não puxa hard very hard não deixa o dedo peraí chega ele aqui perto ok peraí deixa baixa a mão isso isso baixa a mão isso aí deixa ele vim cá né que eu tenho que pegar ele o iphone não deu certo não brenda não fiz ganhou chocada não tem que ficar eu quero quero é caro de levantar não filmando filmando ainda ok, é o Brenda e o Dery ok, pode desligar então pra nós guardar um abraço por favor João ok, desligou?